E agora que eu tô com o microfone acho que dá para gravar um pouquinho mais de longe não sei que que vocês acham comentem aí se fica melhor esse enquadramento é e antes de começar antes de entrar no conteúdo do vídeo eu quero fazer uma pergunta ao pessoal que diz que eu sou muito corneteiro que eu tô muito amargo que eu só reclamo e blá 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 que que vocês querem que que eu diga surgiram aí nos comentários também pautas felizes para nós gremistas debatermos me digam por favor talvez eu não esteja vendo talvez tem umas tem coisas muito boas acontecendo diante dos meus olhos e eu tô cego pode ser mas cara eu simplesmente não consigo eu até admito que às vezes a 90 e poucos por cento dos meus vídeos são criticando são pegando pesado e tal daí às vezes eu falo não vou tentar pegar um pouquinho mais leve tal aí o cara acorda tem uma notícia irritante é o legítimo o gremiça não tem um dia de paz nessa famosa frase nunca fez tanto sentido porque é quase literalmente nenhum dia mesmo sequer cada dia uma notícia nova e agora que que eu vou dizer para vocês sobre essa última dos refeitórios né do das medidas de economia do grêmio é que foram anunciadas no dia de hoje que que o que que vocês querem que eu diga de positivo vamos lá não realmente a gente tem que bater palma pelo esforço da gestão romildo em economizar e vou contar uma coisa pra vocês tá tem economias que são burras tem economias que sequer são economia são falsas economias eu vou dar um exemplo aqui é prático tu juntou dinheiro para ir para a europa fazer uma viagem legal a espanha e portugal vai conhecer barcelona lisboa vai fazer um pegar alugar um carro e andar por tudo lá ou pegar trem sei lá vai conhecer esses dois países vai ficar lá 20 dias é legal e está hospedado no hotel em madrid e de repente é quer conhecer alguns lugares tá aí fala assim a cara não vou pegar um táxi não vou pegar um uber avô eu vou aqui de ônibus mesmo vou pegar o a pé vou economizar e aí vamos supor agora não tô aqui entrando detalhes talvez lá tem a ônibus perfeitos que vão direto para onde tu precisa ir trem etc mas eu tô pensando mais com a cabeça até do transporte público brasileiro é uma economia que tu vai deixar de gastar sei lá 20 pila né 20 pila mais ou a menos ali para uma condução e tu vai perder duas horas sendo que está pagando avião diária do hotel né talvez assim se tu ficar fazendo esse tipo de economia assim que tu vai deixar de pegar um táxi aqui ou ali vai precisar de quatro dias para conhecer tudo em vez de três vai gastar uma diária a mais sabe ou vai deixar de conhecer uma cidade que tu queria porque não deu tempo porque tá indo ali tá indo a pé tá indo de ônibus tá sabe é uma economia burra né e aí outro tipo de economia burra e agora entrando mais no caso do Grêmio né para quem tá perdido aí hoje anunciaram que os atletas do Grêmio que os funcionários do Grêmio não não estariam mais permitidos não estariam mais liberados para almoçar no refeitório do clube né o refeitório é feito tradicionalmente para funcionários para jogadores e comissão técnica né e parece que o Renato quando chega muda isso ele solicita que os funcionários também possam almoçar ali de graça né e mais do que de graça integrados com o elenco com os com os a comissão técnica e etc etc né porque diz que antes do Renato chegar eles traziam suas marmitas ou em algum lugar para fora ali tentar almoçar etc etc e que agora essa medida foi para voltar como era antes não não seguinte os funcionários funcionários já ganham vale alimentação não sei que eles que se virem aí e cortaram o almoço dos funcionários eu não sei nem de quantos funcionários a gente tá falando mas talvez seja na ordem de eu não sei não vou chutar não sei quantas pessoas são mas pode ser 20 ou pode ser 60 não sei quantos funcionários almoçavam ali dia a dia mas não é a gente não tá falando de 500 pessoas né a gente sabe que não é uma empresa com esse fluxo de 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 gente ali trabalhando no dia a dia enfim é então o que que eu acho sobre isso eu acho patético cara eu acho patético porque assim o que de fato tu tá economizando aqui eu lembro que eu falei do winter tempos atrás acho que eu não cheguei a falar em vídeos mas eu falei para conhecidos vídeos ou para no twitter ou sei lá onde eu falei que era muito engraçado o winter tempos atrás demitiu 100 funcionários um 100 funcionários algo assim tipo não lá 50 100 não me lembro agora o número mas o winter demitiu um porteiro demitiu o cara do almoxarifado demitiu a tia do cafezinho demitiu uma galera assim sabe até de alguns escalões que ganhava um pouquinho mais assim mas não era ninguém não tinha nenhum diretor de marketing ali que ganha 80 mil por mês demitido era só assim a galera né da operação mesmo assim cara fazendo esse movimento do inter por exemplo tu cria um rombo dentro do clube tudo bem que poderia ter ali muito cabide de emprego político né na clube de futebol a gente sabe que tem de tudo e de tudo um pouco poderia ter gente ali meio inútil poderia ter gente mais ociosa pode ser que que daria para enxugar mesmo alguma coisa mas é um movimento traumático né os funcionários que ficam ficam apavorados ficam comprando a dor dos amigos que foram demitidos ficam contrariados né ficam já sem comprar briga pelo pelos chefes deles pelo pela diretoria atual fica um clima de merda para ser bem claro né sem falar que às vezes até pode se for um corte tão tão brutal assim tão radical pode até faltar alguma mão de obra ali mesmo e alguns processos podem ficar piores assim faltar o cafezinho né ou alguma questão para os próprios jogadores pode respingar ali ou até os próprios jogadores podem ficar meio putz não tá brincando que demitiram o seu osmar aqui da portaria o cara super gente boa pode até respingar neles esse essa esse descontentamento sabe então é uma coisa que as consequências podem ser importantes né não assim cruciais mas importantes e na prática cara o que que está economizando tu tá economizando o salário de um de um Moisés sabe tipo menos até menos até tá economizando em 10 anos o salário de Moisés às vezes sabe tipo é uma coisa assim muito para um clube de futebol né não tô falando de uma empresa que vende frango na esquina da rua não sei o que não não para um clube de futebol do tamanho de Grêmio Inter é uma economia cara que não faz a mínima diferença diferença é um é um dinheiro que sai na urina vai fazer alguma diferença substancial às vezes tu contar esse gasto por 20 30 50 anos sabe olha lá então assim o que que eles estão fazendo com o Grêmio agora proibindo é uma atitude é antipática para dizer o mínimo mas que não é só antipática porque ela pesa no bolso de uma galera e não tá pesando no bolso do Diego Souza do Douglas Costa do Mancini tá pesando no bolso de funcionários de outro escalão a galera da base ali da operação do Grêmio porque se eles não tem mais direito a almoçar no refeitório de graça eles vão ter que gastar com seus almoços então basicamente eles vão perder o salário é isso que tá acontecendo na prática né além da integração ali com o clube com o elenco com o elenco com o resto da galera que poderia ser uma coisa legal para um ambiente bom do Grêmio né foi uma coisa sempre muito exaltada é inclusive nos títulos do Grêmio é que era um ambiente incrível e inegavelmente foi uma coisa que desandou totalmente no momento que o Grêmio cai para a segunda divisão o ambiente do vestiário sobretudo estava péssimo né estava péssimo e às vezes o ambiente não é só do vestiário é o ambiente do clube como um todo e essa medida sem dúvidas dá mais um tiro contra o ambiente do clube né a que preço a que preço ao preço eu falei no meu Twitter até mais cedo cara eu não sei quanto custa alimentar esses funcionários que não vão mais ser alimentados até porque eu não sei quantos são mas fazendo um chute bem chutado assim cara a economia do Grêmio evitando que os seus funcionários almoçam lá durante sei lá 10 11 meses do ano no refeitório é uma economia que talvez em 50 anos talvez em 50 anos eles economizem o que o Grêmio gastou em um mês com Everton Cardoso o Everton sem bolinha o Everton ganha ganhava agora saiu né o Grêmio ainda vai seguir pagando uma parte do salário dele mas aqui no Grêmio ele ganhava 500 mil por mês isso é caro essa economia que tem que fazer é contratar jogador bom por um salário razoável é no futebol é o futebol que faz a diferença o Grêmio não está em dificuldade financeira porque tem gente comendo demais no refeitório o Grêmio está em dificuldade financeira porque contratou um monte de Everton Cardoso Léo Pereira renovou com Luiz Fernando e blá 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 e porque caiu para a segunda divisão dentro de campo perdendo renda de televisão é só por isso essa medida de cortar o refeitório ela só é antipática só é estraga ambiente e não economiza nada repito talvez em 50 anos eles economizem um salário do Everton Cardoso em um mês em que ele ficou treinando em separado ainda porque não servia para o Grêmio é esse tipo de coisa sabe cara não altera absolutamente nada na prática é só uma medida austera sem sentido para mostrar que tá fazendo alguma coisa mostrar errado né funcionários desmotivados produzem menos produzem pior tem empresa que corta a carga horária dos seus trabalhadores e os resultados são melhores não é uma 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 regra retilínea assim a se eles trabalharem para mim mais eu vou ter mais resultado não às vezes não é tão intuitivo assim a coisa às vezes tu vão se tem empresa que institui a quarta-feira como folga é como se fosse o fim de semana prolongado assim no meio da semana né é sábado domingo e quarta eles não trabalham e algumas empresas pesquisem no Google algumas empresas que fazem esse experimento tem resultados melhores do que antes quando eles estavam trabalhando na quarta-feira sabe então é uma burrice administrativa que começa a cair por terra totalmente né a falácia de que a gestão Romildo é ruim no futebol mas administrativamente é boa não não eu não tô nem falando aqui financeiramente que também tem vários asterisco sobre essa questão de ser bom financeiramente de ter tornado o clube mais sadio financeiramente né a que preço né contratando vendendo a geladeira comprando isopor né disputando futebol com o Luiz Fernando né enfim isso eu já falei em outros vídeos mas eu não tô falando nem financeiramente falando administrativamente teve um outro vídeo que eu dei um exemplo também do que um amigo meu falou sobre o a invasão de campo no Grêmio Palmeiras né que rendeu ao clube a punição e etc cara aquele jogo se tu é um bom administrador do Grêmio e sabe ler cenários e sabe pensar dois mais dois igual a quatro por mais que seja a responsabilidade da arena e não sei o quê tu que é o Grêmio que é quem tem que entender de futebol e desses contextos reforça tu reforça a segurança ali porque o clima o grêmio no Z4 aquela pressão toda o clima a atmosfera de a chance de uma invasão era muito grande e o Romildo a gestão não fez nada sabe é esse tipo de burrice administrativa que faz cair por terra a falácia de que a mas administrativamente são bons não os caras que invadiram o campo invadiram assim ó eles puxaram o pininho abrir a portinha e entraram no gramado claro que os errados são eles os invasores mas e aí cara tu não vai fazer nada entende e agora mais essa beleza vamos vamos tirar o almoço dos nossos funcionários agora sim ninguém nos segura para voltar para a série A é inacreditável feitos era mais ou menos isso falou abraço